Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Linda. Muito obrigada, muito obrigada. Nós temos atrações maravilhosas no programa de hoje, duas atrações. O arroz piemontese, vamos contar a história, a verdadeira história do arroz piemontese e ambrosia de forno. É isso aí. É isso aí, vamos ter então o prato principal e a sobremesa. Que maravilha. É isso aí. Hoje é o seguinte, é a refeição completa. Banquete completo. Banquete completo hoje, sem nenhuma dúvida. Você começa por ali e termina por aqui. Bom, tem gente que até gosta de começar pelo doce, né? Conheço um louco que faz assim. Cada um no seu quadrado. Ele come, ele vai direto na sobremesa, come a sobremesa. Quer dizer, ele faz o contrário, né? Bom, mas é isso aí. Vamos começar a trabalhar. Arroz piemontese, ingredientes para o arroz. Duas xícaras de chá de arroz cru, naturalmente. Três xícaras de chá de água. Meia cebola, bem picadinha. E temos também os ingredientes para o molho. 250 gramas de cogumelos picados. 100 gramas de queijo parmesão ralado. Um pote de nata, leite fresco batido, naturalmente. E duas xícaras de chá de leite. E uma colher de sopa de amido de milho. Então, vamos começar a trabalhar? Vamos lá. Vamos deixar ele mais baixinho um pouco. Sempre o fogo brando é bem melhor. É isso aí. Em seguida... Temos aí a cebola, já meia cebola picadinha, né? Meia cebola bem picadinha. É isso aí. Essa receita é espetacular, tem um sabor muito especial. É o prato principal que é o rei da festa. Eu vou te dizer o seguinte, um arroz, especialmente quando é um arroz de qualidade, como nós estamos usando hoje, olha aqui, é absolutamente sensacional. Eu vou te ajudar na luta contra a bagunça. Perfeito, obrigado. Me ajuda aqui, porque Júlia Iglesias está nos acompanhando. Olha que espetáculo. Só não vamos sair dançando, né? É, não vamos sair dançando. Tudo bem, tu estás agora fritando aí a cebola. E cadê o arroz? O arroz? O arroz, onde está? É o ingrediente principal. Está aqui, Éry. Ah! É o arroz? Rei Arthur. Isso, é o nosso. É um arroz, é um arroz muito especial esse. O arroz Rei Arthur é um arroz de qualidade superior, que rende mais na panela e fica mais soltinho. E que tem muito cuidado com a qualidade dos produtos. São mais de 60 anos de história. Nossa! Incrível! 60 anos de história. Um grande abraço ao pessoal do arroz Rei Arthur. Muito bem-vindos nós, muito bem-vindos. Muito bem-vindos e vamos qualificar o nosso programa. Com certeza. Então nós vamos usar aí duas xícaras de arroz na Anônimos? Duas xícaras. Duas xícaras de arroz. Aqui. Mais uma. A gente já dá uma mexida aqui. Já prepara tudo. Prático. Estou tirando aqui de dentro do saquinho. É, de dentro do saquinho. E olha que qualidade, né? A gente vê assim, gostei do design aqui. E um grão, um grão lindo, né? Bem claro. E o grão, olha que espetáculo. Maravilha. Dá uma mexidinha. Damos uma mexida aqui. Sempre bom dar aquele, né? Um pouquinho assim, uma fritadinha no arroz. Ah, é, é. É a garantia dele ficar soltinho, né, Anônimos? É verdade. Perfeito. Isso aqui é fundamental. É mexendo sempre. E agora, já está calculado aqui, né? Sim. A quantidade de água. E... Pá, olha esse barulho. É tshhh. Que espetáculo. É a cozinha viva. É verdade. Aí vai. E agora... Tudo bem misturadinho, né, Anônimos? Tudo bem misturadinho. Fechar a panela e baixar o fogo, né? Porque o arroz, o ideal é fazer ele com fogo baixo. Enquanto isso... Vamos fazer também o molho, né? Que vai acompanhar, que vai envolver todo esse arroz que está ali na panela. É, é isso aí. Vamos pegar a panela ali, Anônimos. Essa panela, essa panela aqui, ela tem... Ela tem história, né? Tem história, né? Ela viajou, né? Como é? Arroceira. 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 Anônimos, vamos colocar uma pitadinha de sal aí, hein? Vamos. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Sempre bom uma pitadinha de sal no... É, aqui, ó. No arroz, né? Dá uma mexidinha. Isso. Uma pitadinha. Vamos preparar aqui. Bom, então, na panela, vamos colocar. Ela é assim porque ela tem aquela coisa do tango, né? Como ela é uruguaia, eu tenho tango. Então, ela dança um pouquinho assim, né? Ela gosta de... Olha aí, o maestro já larga um tango aí. Isso, olha. Que beleza. Que espetáculo. O leite. Leite. Aqui nós temos o amido, né? O amido. Deixa eu... Isso. Vou pegar uma outra aqui pra... Aqui não está faltando colher, né? Acho que não, né? O amido. Vamos colocar uma pitadinha de sal, porque a gente já tem sal ali, né? Perfeito. Também uma pimentinha, né? Que eu acredito que tu vá ralar a pimentinha na hora. Sim. Aqui a pimenta, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Está bem, né? Acho que está bem, né? É, está bom. Ok. E aqui vamos fazer o molho, então, né? Esse será o nosso molho. Exato. E aqui fica tudo... Toda a família reunida, sem problema nenhum, né? Sabe como é que é? Vamos mexendo, né, Anônimos? Vamos mexendo sempre. Se formar um leve creme, né? Acho que nós vamos depois ajudá-lo com a nata, né? É verdade. O molho... Olha, o molho está a mil, tá? Olha aqui, ó. Já está quase, quase pronto. Ah, tá, tá. Ele é rápido, né? Porque não é muito volume. Não é, é pouco volume e está... Perfeitinho. Eu estou dando por pronto aqui. Então, desliga aí. O arroz a Piemontese, por incrível que pareça, é um prato típico da culinária brasileira. É isso aí. E não da culinária do Piemonte, na Itália. Preparado com arroz, creme de leite e champignon, como nós estamos fazendo aqui. Em razão da falta ou dificuldade de compra aqui no Brasil do clássico arroz arbóreo italiano, italiano, próprio para a feitura do risoto italiano, os cozinheiros e cozinheiras brasileiros buscaram alternativas com o creme de leite, fazendo assim um arroz à moda piemontesa, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo. Eles são muito das coisas deles. Deles. Chega, não, não, mas isso aí não é assim que se faz. Eles absorveram a ideia brasileira da preparação e... Está todo mundo amigo. Olha ali, está quase, né? Olha só esse arroz aqui. Obrigado pelas palmas, David Arroz. Porque a gente, enquanto conversa aqui, vai... Enquanto conversa, o fogo faz seu trabalho. Olha, então, olha que espetacular. A nata, né? A nata. Olha só que coisa maravilhosa. Chet Baker. Chet Baker é... Só musicão. Sabe tudo. Olha, nós temos os cogumelos aqui que não são frescos. E daí, de repente, vão perguntar, mas pode ser fresco? Pode. Não tem problema nenhum. Pode, não. Talvez até deva. É. Se tiver, é melhor. Se tiver, é melhor. Se não tiver, esse aqui mesmo está ótimo também. A nossa situação é o seguinte. Nós não poderíamos, de repente, aqueles que dizem assim, olha, tem que ser o cogumelo lá colhido. Na hora. Na hora. Colhido na hora, né? Não é assim, né? Peraí um pouquinho. A gente tem que trabalhar com a possibilidade, né? Então, nós temos aqui os cogumelos de primeiríssima qualidade. Pode acrescentar aí na tua panela. Né? Vamos lá. Bom, agora está misturado, então. A nata já entrou ali na panela, os cogumelos também. E agora é o casamento. Olha a marcha nutricional aí. O arroz vai casar com os outros ingredientes. É um momento. Que o arroz ficou ótimo, né? O arroz está espetacular. Olha aqui, ó. É. É uma receita realmente que é uma receita de uma panela só, né? É uma panela só, praticamente. Vai finalizar ali naquela panela e depois vai para a mesa. Essa panela central aqui. E ouso dizer que é possível comer somente esse prato, né? É verdade. É um prato... É bem dizer, é um prato único, né? Ele pode ser acompanhado, mas ele também pode ser degustado sozinho. Então, eu vou botar o queijo. A gente pode finalizar ele, né? Ah, esse queijo aqui misturado com esse arroz. Meu Deus. Ele vai ficando super cremoso, né? É. Eu que estou com a colher na mão aqui, tenho que me conter. Ah, por favor. Sabe como é que é? Olha que tão espetáculo, seu amigo. Ai, tá exalando o cheirinho. Que delícia. Olha que maravilha, hein? Bah, é um prato espetacular. Estou dando por pronto. Pronto? Estou dando por pronto. Então, vamos cessar o fogo, né? É. Vamos desligar aqui. Isso. É isso aí. E agora? E agora, agora, tudo contigo. Tá? Muito obrigada. Agora a receita de doce é comigo. É, o doce agora. Aqui, ó. Vai, eu estou aqui, já vou. Tá. Eu vou buscar meus ingredientes, então, que são poucos. E essa sobremesa é muito, muito fácil, tá? Eu vou ali buscar e já volto. O prato principal já está aqui. Agora, vem aí a sobremesa. Ingredientes da ambrosia de forno. Seis ovos, três xícaras de açúcar, suco de um limão, um litro de leite, quatro cravos da índia, canela em pau e uma xícara de água. Esses são os... Bom, é tudo comigo, né? Tudo contigo. Já fizeste a tua parte aí do arroz e agora é... Eu estou agora com o setor... Eu estou agora na crítica. Ai, 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 ai. Eu vou fazer a minha observação crítica aqui. Tá, mas você pode me ajudar. Vamos aí, coloca os ovos aqui pra mim. Muito bem. Olha só. Essa ambrosia de forno, ela assusta pela simplicidade, tá? Nós vamos misturar tudo aqui no prato, tá? Anônimos. Sim. Né? Isso aí, dona Maria, não tem dificuldade. Pode botar o seu marido aí pra fazer também, tá? É verdade. Não precisa ser só assim. Ah, porque esse aqui, ó, qualquer Pinheiro Machado faz, tá? Me dá... Obrigado, obrigado. Me dá água, Anônimos. Água, foi lá a água. Água por quê? Porque ele fica um bom tempo no forno, então ele vai secando e a água vai ajudar a ambrosia a ter um pouquinho de caldinho. O limão. Limão. Isso, suco de um limão. Suco de um limão. Que limão bom esse, Kiko. Com bastante caldo. O açúcar. O açúcar. Ah, açúcar aqui, hein? Olha. Dona Maria, a senhora que tá fazendo o regime agora é ideal. Olha aqui, olha que espetáculo aqui. É um momento assim que a senhora, não tem ninguém em casa e a senhora diz assim, não, agora eu vou... Puxa vida, eu te ajudei aqui, te dei um apoio na tua receita maravilhosa de arroz e tu tá aqui querendo que a dona Maria faça dieta e não coma a minha sobrevivência. Não, eu quero ao contrário, eu tô estimulando ela. Ah, tá, perfeito. O cravo e a canela já pode botar aqui. Olha só. Eu tô dizendo, essa receita aqui, ela assusta de tão simples. Mas dá certo. Como diria o grande professor São Martins, que foi um mestre que eu tive um tempo na faculdade de arquitetura. Sim. Ele dizia o seguinte, embaraça pela simplicidade. Com aquela voz, né? Com aquela voz, grande. Bom, então aqui ó, um litro de leite, tá? Ah, mas é só isso? Sim, é só isso, tá? Só isso, é só isso. Açúcar, ovos, água, cravo, canela, limão. Limão, é isso aí. E agora é forno, tá? Forno. É mais ou menos uma hora e meia de forno, um forno médio. E daí vai mexendo de vez em quando. Logo já vão se formar os grumos, né, Anônimos? Exatamente. E daí vai mexendo, abre o forno, dá uma mexidinha e quando tu vê, ela vai estar pronta e deliciosa. Maravilha. Então ela tem esse detalhe que não dá pra abandonar, assim. Não, nada assim. Largar no forno e... Assim como o arroz, né? A gente não pode abandonar. O negócio é que a cozinha não pode ser abandonada. Na cozinha a gente tem que estar presente. Essa é a questão. Tem que estar do lado. É que nem ensinar filho, né? Isso. Tem que estar, cuidar. De repente sai do... Do trilho um pouquinho, puxa. Do trilho um pouquinho, puxa. É isso aí. Bota um pouquinho de açúcar, tira e tal, né? Enquanto o forno faz o seu trabalho, né? Intervalo. Voltaremos. Com a campanha Escolha de Valor, a Assembleia Legislativa está buscando retomar a economia do Estado. E nós podemos ajudar dando preferência para os produtos e serviços daqui. Todos nós sabemos que a gastronomia gaúcha é muito rica. E existem vários restaurantes deliciosos para conhecer. Por isso, quando for possível, escolha pelos serviços da sua cidade. Eu, por exemplo, já estou com uma lista dos restaurantes que quero voltar a visitar. Comprando o que vem da nossa terra e dando preferência aos nossos estabelecimentos, você está fazendo a economia girar e investindo em um Rio Grande mais forte. O momento atual pede a nossa união. Eu já estou fazendo parte desse movimento. Eu já estou fazendo minha escolha de valor. E você? Olá! O Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que uma grande parceria faz a diferença. Por isso, segue sempre investindo nos seus canais digitais, em soluções financeiras e linhas de crédito para atender você da melhor forma. Com a parceria do Banrisul, juntos vamos superar este momento. Aqui, Anonymous Gourmet. Para quem está chegando agora, olha só o banquete que está aí. Temos arroz, piemontese e ambrosia de forno. Esse é o nosso cardápio. Olha que linda que você come a ambrosia de forno. Olha só, está muito bonita. É um jeito muito prático de fazer ambrosia, né? Exatamente. Bota ali no forno, vai mexendo de vez em quando, quando vê está ela prontinha assim, adoradinha. O forno trabalhará por você. É. E temos aqui, então, o arroz. É o prato, né? É o prato principal. E como ele tem aqui cogumelos, tem a nata, tem o queijo, ele vai muito bem como uma refeição única. Quem quiser, agrega uma carne, um frango, enfim, um peixe. Mas ele... Eu acho que ele se mantém absolutamente sozinho e é bom porque é um sabor, ele é extremamente saboroso. Exato. Então... Posso começar? Pode. Eu também vou trazer para cá. Eu tomei a liberdade de colocar uma pimentinha. Ah, gostei aqui desse polvilhado de pimenta. Vamos ver. Uma delícia. Leve, saboroso. Muito leve. Envolvente. Maravilha. Adorei. Parabéns. Parabéns a você também. E aqui... Bom, vamos provar a sobremesa, né? Temos que provar a sobremesa. Temos que dar para os nossos prezadíssimos telespectadores a nossa opinião completa, né? Como diz o Alarico, né? Vamos para o sacrifício. Sacrifício. Ele dizia quando era pequeno. Isso. Gostinho do limão ficar lá no final. Que maravilha essa coisa. O doce com o limão. E ó, fica um caldinho. É maravilhosa. É aquela ambrosia que você pode fazer um dia antes e deixar já prontinha, né? É, dá. Deixar engatilhado. Isso. Que espetáculo, né? Que maravilha. Olha, são pratos simples, fáceis de fazer, mas que tem um tremendo, uma qualidade. Você vai receber uns amigos em casa, por exemplo, esse arroz aqui. Esse arroz é para derrubar, né? Ele encanta. Encanta. Bom, o que mais que nós podemos dizer? Olha, a gente tem muito trabalho aqui pela frente, né? Muito trabalho pela frente, muito trabalho. Então vamos lá, né? O que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! Voltaremos! Voltaremos!